Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, para mais notícias e novidades do nosso Bascão, pra cima deles, vamos que vamos! Sim, 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 não é tão bonitinho, isso eu não vou me gravar, a rua da tua história, meu rei já é o meu lugar, não é tão bonitinho, não é tão bonitinho. Primeiramente, aquele bom dia especial a todos vocês que estão comigo todos os dias, muito obrigado. E você que está chegando aí agora, não se acanhe, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo, porque aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Vasco, com muita credibilidade, aquela live maneira, notícia do Vasco, sempre aquele bate-papo de vascaíno pra vascaíno, então ó, se inscreve aí, porque a minha meta é chegar a 100 mil, hein? E para isso, quero contar com sua ajuda, se inscreva, deixa aquele joinha que ajuda muito o canal, fortalece demais, compartilha pra geral e vamos que vamos! Bora começar falando de São Januário, sim, meus amigos, o Vasco já cumpriu a punição pelo STJD e os torcedores estão liberados para voltarem aos estádios. O que o Vasco luta agora é para liberar São Januário, inclusive, barreira do Vasco, estamos juntos, estamos juntos nessa, já tivemos faixas de protestos porque os moradores dependem muito dos jogos, nós vamos vencer essas juntas, espero que o Vasco lute pelos ideais da galera lá, que depende demais. Nós estamos juntos nessa e vai dar certo, nós vamos liberar São Januário pra fazer a linda festa de retorno do Vasco. lá no grupo de cima, pra cima deles, é o que a gente acredita e quer, então, torcedores liberados, falta liberar São Januário. Quero mandar um abraço pro meu amigo Hugo Ribeiro, ele que é membro aqui do canal, esteve perguntando pra mim lá no grupo de zap, aí Hugo, começou, hein? Gente, 777 quer o Rodrigo Caetano, é o nome desejado, ele quer, a 777 quer para assumir o Vasco em 2024. Sabemos que o trabalho apresentado por Paulo Braques e companhia foi dos piores. Eu bato sempre naquela tecla, ó, pá, 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 se não é Ramon Dias, Emiliano Dias, seu filho e companhia limitada, meus amigos, seria um Deus nos acuda. Mas como eles são profissionais de calibre, sabem trabalhar, o Vasco, através de Ramon Dias, chama a atenção de outros jogadores. Tanto é que por um triz, o Vieto não veio, ou ainda virá, Alex? Não sei, a informação que vem do Pedrosa é que ele vai pro futebol árabe, né? Mas vamos ficar ligados. Mas olha, 777 quer o Rodrigo Caetano, que é um desejo do torcedor vascaíno, que cabe pra nós. Josh é um dos mais capacitados no Brasil. Se tivesse essa grana toda na mão dele, eu duvido que nós estaríamos colados no Botafogo ou em primeiro lugar. Eu acredito muito. E o Vasco segue ali agora para fechar o departamento de futebol, porque as mudanças vão acontecer. E Paulo Brax, nós estamos esperando a sua saída, porque você conseguiu bater o recorde, ter um tanto de dinheiro na mão e não conseguiu fazer o que a torcida mais desejava. Olha, meu amigo, minha amiga, o Vasco abriu negociação com Alain Sonhora. É o que diz nosso amigo Wagner Fernando lá em Twitter. Olha bem, gente, ele está sem contrato, tem 25 anos. É como se fosse ali um camisa 10. Mas olha, eu sou sincero pra vocês. Vocês sabem que o canal aqui não brinca com vocês, é serviço sério. Olha bem, nós ganhamos do Galo, achávamos que estava bom. Ganhamos do Flamengo, todo mundo, beleza. Ganhamos do Grêmio, não está nada bom. Só um caminhão de derrota. Gente, faltam jogadores. Eu não posso sonhar em ter um Vieto pagando um milhão e meio e vir o Alain Sonhora, de 25 anos, que está ali aberto ao mercado brasileiro. Tem outros clubes interessados, mas é um jogador de 25 anos, gente, que não tem contrato com ninguém. Vamos ser sinceros. É um jogador que demora cinco partidas pra participar de um gol. Então, assim, pra vir compor o elenco, é um bom jogador? É. Mas não é o 10, o Vieto, que a gente quer. Se vai pagar um milhão e meio pro Vieto, vamos atrás de um camisa 10 pesado, que tem ainda, tem jogadores sem contratos que podem fortalecer e muito bem o Vasco, sim. É o que o torcedor espera. Então, o Vasco abriu os primeiros avanços ali, já avançou por conversas. O atleta quer jogar ali no Brasil e tem outros clubes não revelados do Brasil também interessados do jogador. Vou ficar ligado. Teve uma excelente passagem no futebol argentino entre os anos 2020 e 2022. Pra cima deles, Vasco, vamos fortalecer. Agora, eu não posso deixar de falar. Tem assinatura do Ramon Dias? Então, eu quero. Ramon Dias eu não posso esquecer. Pra cima deles, fiquem com Deus, um forte abraço e vamos que vamos, meu Vascão!